Um bilhete escrito me deixou Quando acordei não tava mais ali Te amo mas eu não posso ficar Chorei na mesma hora quando li Foi tão boa aquela noite de amor Que jamais eu vou conseguir esquecer Eu não sei por onde você anda Mesmo assim eu vou te amar até morrer Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro Minas Gerais Se eu soubesse onde estás agora Eu iria atrás E o grande Mato Grosso, Santa Catarina Ou Goiás Volte meu amor Que de saudade não se importo mais Paixão danada Tá chegando aí meu filho Rodrigo pra cantar comigo Um bilhete escrito me deixou Quando acordei não tava mais ali Te amo mas eu não posso ficar Eu chorei na mesma hora quando li Foi tão boa aquela noite de amor Que jamais vou conseguir esquecer Eu não sei por onde você anda Mesmo assim eu vou te amar até morrer Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais Se eu soubesse onde estás agora eu iria atrás E o grande Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Minas Gerais Se eu soubesse onde estás agora eu iria atrás E o grande Mato Grosso, Santa Catarina ou Goiás Volte meu amor Que de saudade não se importo mais Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Minas Gerais Se eu soubesse onde estás agora eu iria atrás E o grande Mato Grosso, Santa Catarina ou Goiás Volte meu amor